Bem, é o seguinte, vamos falar do Guarani, o Bugri, jogo importantíssimo, vai pegar o Náutico, partida fora de casa lá nos Aflitos, o Bugri, aqui na tela com o Marco Sanluís, ao vivo, informações às quentinhas do Guarani, diz aí Marquinhos. Legal, Batista, é, lá vem o Marco, um abraço para você, para o amigo da tela da Band, Guarani tem jogo contra o Náutico Timbu, lá nos Aflitos, neste sábado, às 5h15 da tarde. Batista, esse jogo seria às 4h30, mas houve a mudança, jogo, portanto, às 5h15 da tarde. O Guarani viajou ontem para Recife, oficialmente não está pronto, técnico Daniel Paulista não vai poder contar com Ronaldo Alves, o jogador está suspenso, aliás, né Batista, você até falou isso na Rádio Bandeirantes, o jogador já não atuaria com a equipe do Guarani porque ele pertence ao Náutico, está emprestado até o final desta temporada, então, por força de contrato, não poderá atuar. O Carlão vai para a zaga, nas demais posições, o mesmo time da vitória diante do Operário, inclusive com a presença de Júlio César, jogador que retornou, tem a questão muscular, e o próprio Júlio César projeta a partida deste sábado. Um jogo importantíssimo, a gente sabe que é um confronto direto, e a gente teve uma semana cheia para trabalhar, sabemos da responsabilidade e do peso que tem essa partida para a gente, então a gente está todo mundo focado para fazer um bom jogo. A gente teve dois dias ali de descanso para dar uma recuperada, mas logo no decorrer já começou a semana forte, como tinha que ser, né, com um jogo decisivo como esse, então está todo mundo focado no objetivo. É todo jogo, na verdade, uma decisão, mas esse, como é um confronto direto, então o torcedor pode esperar a máxima vontade aí de todos os atletas para a gente desempenhar o nosso melhor lá. Bom, como disse aí o Júlio César, todo jogo é decisão, então partindo desse prisma aí, né, Batista? O Guarani, por exemplo, poderá dizer que é uma partida de seis pontos, ou metal esfregando em metal. Provável o Guarani aproveitando a arte da tela, com Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, a zaga com o Tales e o Carlão, Bidu lá na esquerda. Meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e também o Andrigo, na frente Júlio César de um lado, Lucão do break centralizado e Bruno Sábio do outro lado. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã às 5h15 da tarde. Em relação a Regis, depois de seis partidas, está relacionado, mas como opção no banco de reservas. Batista. Vamos lá, Júlio Nascimento começa com você, falando do Guarani, partido que você vai narrar na rádio Bandeirantes. Isso aí, Júlio. Pois é, Batista, um jogo muito complicado, né, contra o Náutico. O Náutico, apesar da sequência negativa dentro de casa, não vence já há quatro jogos, enfrenta um Guarani ainda fortalecido pela volta do Regis, que deve começar como reserva, mas é uma grande opção. É um jogo muito equilibrado, um jogo muito legal. O Guarani tem que explorar aí a quantidade de socos do Náutico, né? Até um ouvinte hoje citou na rádio Bandeirantes que, em comparação ao primeiro jogo, são cinco jogadores diferentes. O Náutico perdeu alguns protagonistas, né? O Chiesa, o Eric, o Vinícius, que está suspenso. Jogadores que não atuam, mas o craque do time mesmo vai jogar, está com um contrato renovado. É o Jean Carlos. É um atleta para o Guarani ficar de olho e não dar liberdade nesse jogo de amanhã. É, o Jean Carlos teve o contrato renovado. Ele já tinha contrato até o final de 2022 e agora vai até o final de 2024. Tem 29 anos, multa recisória de 14 milhões de reais. Impressionante, hein? A valorização desse jogador, Jean Carlos. Bom jogador. Gleger Azorzinho, você que vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes, sua expectativa? Olha, expectativa de bom jogo, né? É um jogo muito equilibrado. As duas equipes, no aspecto técnico, são muito parelhas, né? Muito iguais. Então, por isso, o equilíbrio nessa partida. Mas eu acho que as estratégias do Daniel Paulista têm dado muito certo. Até mesmo jogando fora de casa. E enfrentando times no confronto aí, né? Que é um confronto direto. O Náutico tem apenas um ponto à frente do Guarani. Então, eu estou muito confiante. Porque o Daniel, todas as vezes que enfrentam esses times com jogos dessa envergadura, ele prepara ali sempre uma estratégia para surpreender, surpreende e ganha o jogo. Vou citar um aqui, o jogo contra o Havaí. Você lembra ou não? Aquele jogo que o Guarani ganhou no finalzinho. Estratégia bem definida. Foi lá, fez as substituições, foi lá e ganhou o jogo. Então, é um jogo muito difícil. É um jogo complicadíssimo. O Guarani tem que estar muito atento aos detalhes. Mas eu estou confiante na vitória, Batista. É, se o Náutico encarar, ou melhor, se o Guarani encarar o Náutico, vejam bem meus amigos aí de Pernambuco e de todo o Brasil, estou fazendo aqui apenas uma comparação, tá? Não me interpretem errado, porque hoje não se pode falar mais nada. Mas eu vou dizer aqui, se o Guarani transformar o Náutico, encarar o Náutico como um prato de sopa bem quente, que você tem que comer pelas beiradas e sem pressa, ele ganha o jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Guarani chegar lá se atirando afoitamente para cima do Náutico e tomar um gol, aí ele tem que mudar totalmente a sua estratégia, dando o expediente do contra-ataque, dando as linhas baixas para o Náutico. Agora, se ele joga o jogo, sem abrir mão também de atacar, mas sem se expor demais e deixe passando, pode sim, pode sim acontecer isso que o Gleger falou agora. Quando entrou lá o Alan Vitor e no primeiro lance dele, no último momento da partida, ele faz um golaço e o Guarani ganhou um jogo, como gosta de dizer o Júlio Nascimento, de seis pontos, né? Uma pancada, entrou, bateu na bochecha da rede e o Guarani ganhou. Por que? Naquele jogo, e dá para comparar assim, a comparação é feliz, ela é pertinente. Naquele jogo, os dois times estavam juntos e o volume de jogo do Havaí foi muito maior. Só que não conseguiu botar para dentro, a defesa foi bem. E numa bola muito bem executada, numa jogada bem elaborada, o Guarani ganhou o jogo. Eu acho que esse espelho, se eu sou o Daniel Paulista, eu cito com bastante ênfase na pré-eleção para tentar colocar na cabeça dos jogadores qual é a estratégia. Mas é um jogo muito equilibrado, extremamente difícil. Marquinhos, esse time que você passou, você é extremamente bem informado e, evidentemente, se colocou o time aqui porque é o time que vai jogar. Mas, sabe como é que é o treino de madrugada, de noite, aquele negócio todo, não é verdade? Você acha que pode ter alguma alteração? É, o coletivo noturno, né, Batista? É, o pijama training. Você acha que pode ter alguma alteração nesse time? É, isso aí. Não, Batista, acho muito difícil. Acho que o time realmente é este que a gente passou. O Passarinho Verde, inclusive, acompanhou, né, o último treinamento do Guarani antes do embarque para Recife. Ele testou a opção com o Regis no início da partida, até para preservar um pouco o Júlio César, mas o time deve mesmo ser este, ou seja, com o Rafael Martins, o Ludic, a Zaga Contales, o Carlão e o Bidu, Bruno Silva, Capitão, Rodrigo Andrade, Andrigo, Júlio César, Lucão do Break e Davan. Júlio César, Lucão do Break e Bruno Sábio. Este deve ser o Guarani para o jogo de amanhã, 5h15 da tarde, Batista. Não tem, vai jogar com 12. Não, não, Regis é segundo tempo. Não, não estou falando do Regis, não é que ele veio dando o time pá, 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 Bruno Silva, Capitão, eu contei tudo aqui. Ah, contei tudo. É que o Bruno Silva é o Capitão do time. Ah, bom, é. Achei que tinha contratado, achei que tinha contratado o Capitão e eu não estou sabendo. Grande Hollywood, José Ribeiro. Capitão, careca e bozó. Então. Agora que vamos fechar a nossa enquete, perguntamos o resultado do jogo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai. Tá animado. É bom, hein. Bom. 69,2. Confiança. Isso é a confiança do torcedor. Isso é legal, isso é legal. Essa confiança manda bons fluidos. Atenção, preciso liberar o Marcos Luiz, porque ele tem um compromisso anteriormente assumido e é inadiável. E vem esse. Alimentar açucuri. Não é só o Marquinho. É, vamos ver o cardápio, né? Ah, com certeza, Batista. Até porque esse prato, o Tigrão, quando vai a Recife o saboreia. O Gleger já morou lá, também saboreou. Então, aratu com um pirãozinho, tá bom, Batista? O que, como é que, como é que? Aratu com o quê? Aratu com coco. Aratu. O que é o aratu? Você já comeu, Tigrão, você sabe. O aratu nada mais é do que o caranguejo pegado lá no mangue. Tá certo, Tigrão? Me de, Batista. Ó, manda um aratu aí que eu como. Manda dois. Valeu, Marquinhos. Muito obrigado. Olha aqui, ó.